Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil Tricolor de aço agiu rápido no mercado da bola e fez mais uma contratação Tudo porque o atleta João Ricardo sofreu no treino do último sábado dia 18 Uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda Os exames de imagem atestaram a lesão que pode demandar entre 6 a 8 semanas para recuperação O goleiro já está sob cuidados intensivos do departamento médico tricolor E o Fortaleza Esporte Clube comunicou a contratação do goleiro Maurício Kozinski Em definitivo até 31 de dezembro de 2023 O atleta estava atuando no Guarani Futebol Clube nas temporadas de 22 e 23 Atuou em 53 partidas pelo time paulista O experiente goleiro também tem passagem pelo Atlético Goianiense onde atuou no Brasileirão E pelo Havaí em ambos os times conquistou acesso para a Série A O goleiro já está regularizado no boletim informativo diário da CBF e está à disposição do técnico Maurício Kozinski Goleiro Atleta é de 31 anos natural de Porto União Santa Catarina É o mais novo reforço do tricolor Lembrando que o atleta passou por Santa Cruz do Rio Grande do Sul Juventus Jaraguá de Santa Catarina Blumenau de Santa Catarina Operário Atlético Goianiense Guarani entre outros Galera tricolor Se inscreve no canal Solta o Leão E vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube Saudações tricolores E Solta o Leão E Solta o Leão